A OMS faz um apelo para que cada país investigue quando teve de fato o primeiro caso de coronavírus. A suspeita é que a doença tenha aparecido antes do que se imagina. Hoje o Reino Unido passou a Itália em número de mortes provocadas pela doença na Europa. O último a adotar as medidas de isolamento no continente é agora o primeiro em número de mortes. Com mais de 29.400 vítimas, o Reino Unido ultrapassou a Itália, que hoje teve o menor registro de novos casos da doença dos últimos dois meses. Na Espanha, o número diário de mortes está em queda pelo terceiro dia seguido e a taxa de recuperados é a maior da Europa. Desaceleração que também acontece em Portugal. O país contabilizou hoje o menor número de óbitos em 40 dias. A Organização Mundial da Saúde pediu para que os países façam um rastreio aprofundado dos casos de pneumonia registrados no fim do ano passado para identificar o paciente zero do novo coronavírus em cada região. O alerta foi feito depois que um teste na França revelou que o vírus está no país desde dezembro do ano passado, antes da China divulgar a existência da doença. Os cientistas afirmam que esse histórico ajuda a traçar o potencial de circulação do vírus. Importante também para estabelecer estratégias de retomada das atividades. A Áustria, primeiro país europeu a reabrir a economia, anunciou hoje que a doença está sob controle. Obrigado. Obrigado. Obrigado.